Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisei Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, deixa aquele like se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal Ative o sininho pra você ficar por dentro das novidades E hoje um vídeo bem rápido, bem bacana aqui, eu quero mostrar pra vocês Às vezes tem muita gente que tem dúvida no drywall Quero mostrar pra vocês aqui como que eu faço o drywall Apesar que aqui já tá amassado, mas vou mostrar pra vocês Aqui, vou até virar a câmera assim aí A gente amassa somente as juntas Primeiramente a gente lixa, na verdade o gesso, o meio Lixa o gesso, depois a gente vem, amassa todas as juntas Aqui ó, se vocês repararem aqui já tá lixado esse pedacinho Agora vou mostrar pra vocês aqui Aqui ó, tudo assim ó, só as juntas Essas aqui já estão lixadas Aí a gente rola o fundo E depois aplica a tinta Pra vocês verem que fica bom, eu vou mostrar um teto Que ele foi tudo amassado só a junta Olha lá, apesar que tá longe Olha aí ó, esse teto foi só a junta Olha lá, aqui ele tá acabado Pra lá ainda não Aqui ele tá prontinho Já até faz duas demão de tinta Prontinho, prontinho Olha aqui um outro aqui Que a gente tá finalizando ainda também Aqui ó, já tá amassado É só lixar E aplicar o fundo E depois a tinta É isso aí galera Um videozinho rápido De como amassar um drywall Você pega sempre nas juntas Não tem muito segredo É um serviço muito rápido Muito fácil O drywall é uma coisa assim Pra ficar O serviço liso Que ele é mais liso Que a amassa corrida Ele fica perfeito Fica perfeito mesmo E aí você ganha mais tempo E gasta menos material Fazendo isso aí com o drywall E o resultado final é excelente Falou galera Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui